Tranquilidade, esse é o assunto da dica de hoje. O que eu quero falar sobre isso? É muito importante a gente ter tranquilidade para lidar com as adversidades do dia a dia. Se você vai gravar um vídeo, por exemplo, e se você não está tranquilo, você pode se atrapalhar na emissão, na hora de falar as palavras, de pronunciar as palavras, ou na hora de construir uma ideia, uma oração. Por isso que a tranquilidade é muito importante, é o que eu digo sempre para os meus alunos. A tranquilidade é a peça de tudo. E eu separei um vídeo para você entender como a tranquilidade pode te ajudar diante de alguns fatos inesperados. Veja que a jornalista leva um tempo para acessar a tela do celular para ler os dados. O que o Planalto divulgou agora diz que... Com muita tranquilidade e naturalidade, ela conduziu bem a situação. Logo depois, ela demorou um pouco para concluir a informação sobre o sucessor na ausência do presidente. Bom ver isso, pois percebemos que acontece com todo mundo. A jornalista levou o bem até o final e teve sucesso como sempre. É isso aí. Exatamente, ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do... Ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do...